Olha, primeiramente eu tive uma situação um pouco parecida, só com mais tempo de trabalho, que foi no Santa Cruz de Recife. Cheguei no início também com alguns maus resultados da equipe e nós fomos felizes lá, então deu certo. E eu espero que isso aconteça aqui também. Tiro curto, todos vocês sabem, os últimos resultados logicamente não foram bons. De repente, numa reta final, o que preocupa bastante é que nessa reta final que não poderia, de repente o time deu uma caída, principalmente dentro de campo, em cima de resultado, não conseguiu. Isso está aí, a amostra. E isso é muito perigoso. É uma situação diferente. Três jogos realmente é muito pouco. Para se fazer um trabalho, como é feito, de repente, no início de competição. Você tem que entrar de uma outra maneira. Não está começando do zero. Então, você tem que estar no pique já. Você tem que estar acelerado para chegar junto com os jogadores, diretoria, o torcedor também, e dar uma sacudida. Dar uma sacudida. No time, na maneira de jogar. Tenho algumas ideias. Vou conversar com a comissão. Então, dentro de uma filosofia de trabalho, de como eu gosto, que minhas equipes jogam, eu preciso de algumas poucas informações, porque, coincidentemente, eu vi alguns jogos já do Botafogo, porque estava acompanhando a Série C, a Série B. Vi vários jogos da região, da chave A e da chave B. Então, tinha visto já o jogo aqui do Botafogo, tinha visto o jogo do Joinville, tinha visto o jogo do CSA, Remo, esses times todos, eu estava acompanhando. Então, a gente chega com essa missão. Já teve algumas situações parecidas, mas, lógico, a gente prefere sempre chegar num clube, começar um trabalho. Isso é muito mais fácil, até. Uma situação delicada, mas que eu tenho muita confiança, principalmente nesse grupo que tem o Botafogo, jogadores, jogadores de um alto nível. E a expectativa é de, mesmo nesses três jogos, três decisões a princípio, porque temos que trabalhar em cima de três jogos, e depois, sim, pensar no mata-mata. Mas já começa uma grande decisão contra o Tupi, concorrente que está à nossa frente. Aí vem a Tombense também, está ali brigando. E tem o Ipiranga, tudo concorrente, que vai brigar por uma classificação. Então, são decisões que a gente tem que enfrentar. Eu estou bastante confiante e, principalmente, aceitei esse compromisso, porque vi que o Botafogo tem muita qualidade e a confiança é de que vai dar certo e que nós vamos conseguir a classificação no primeiro instante. Mas, na segunda parte, que é a mais importante no mata-mata, a expectativa é de conseguir um acesso. Boa tarde, Vika. Boa tarde. A gente sabe que o futebol é viajante. Quem está aqui, de repente, já está do outro lado. Isso é para jogador técnico, para todo mundo. O Botafogo vinha fazendo... O Fonseca vinha fazendo um trabalho com o Botafogo e mudando bastante o time. A gente via isso em todos os jogos, nos últimos jogos, pelo menos. A gente acompanhou bastante isso. Quando você fala que o Botafogo tem um bom elenco, você conhece esses jogadores, você já vem, mais ou menos, com uma mentalidade formada do que colocar em campo para esses três jogos, que são desafios muito difíceis e, nesse momento, é o 8-80. Precisa de bons resultados para conseguir essa classificação. Você já tem, mais ou menos, uma noção do que você pretende fazer daí para frente? É, primeiro que não se pode questionar e duvidar da capacidade do Fonseca. Tanto é que você falou, ele vinha tentando mexer para melhorar a equipe, trabalhar em cima do resultado. Isso aí, indiscutivelmente, foi feito. Ele tentou. Infelizmente, os resultados não apareceram. E essa dinâmica dentro do futebol é muito complicada. Quando se fala em jogador, em transferência e treinador, então, é o que mais está acontecendo hoje. Se você pegar hoje as notícias aí do futebol, a Série C, hoje na outra chave, né? Essa está mudando muito, principalmente no comando técnico. E, lógico, que eu tenho uma maneira, eu gosto de um time que joga de uma maneira, que é uma maneira, de repente, no desenho tático, muito parecido do que vinha fazendo o Fonseca, mas, de repente, com características de jogadores diferentes em algumas posições. Eu conheço o elenco do Botafogo, a maioria desses jogadores, de jogar contra, né? Dentro de campo, como adversários. Por isso que eu falei que eu conheço e sei da capacidade desses jogadores. São jogadores de uma capacidade muito boa. Me parece, aqui, olhando o plantel, o único jogador que nós conhecemos é o Valfrido, que foi um jogador lançado por nós até no Fortaleza. Isso foi em 2012, um garoto ainda, e que hoje faz parte do elenco, mas está convivendo com muitas lesões. É o único jogador que eu trabalhei diretamente. Então, foi por isso que eu disse que eu conheço o plantel e sei da capacidade deles. Mas é mais de jogar contra esses jogadores. Então, a gente que vive no futebol, a gente está ligado em tudo. Então, às vezes, o jogador pensa que a gente não conhece, mas a gente conhece. Até, de repente, um pouco mais do que eles pensam e imaginam. Então, por isso que eu tenho essa expectativa de fazer um grande trabalho e já dar a minha contribuição para o time já jogar bem. E o principal de tudo é somar três pontos frente ao Tupi. Eu tenho que dar essa contribuição essa semana já de trabalho. E foi para isso que eu fui contratado também. Tenho que já dar essa resposta positiva já no sábado. Esse dinamismo, essa forma de a gente trabalhar dentro do futebol, principalmente aqui no futebol brasileiro, é essa. Então, você sempre vive do próximo jogo, do próximo jogo. E eu tenho que viver muito essa semana, uma semana intensa, para a gente conseguir colaborar com o time para que eles possam fazer um grande jogo. A minha parte principal aqui é essa, de colaborar com os jogadores para eles dentro de campo poderem render tudo aquilo que a gente quer, que é a expectativa de vocês também. voltar a render, que vinham rendendo até pouco tempo atrás. Vem cá, boa tarde. Bem-vindo de volta a Ribeirão. A gente sabe que futebol não tem varinha de condão, não tem mágica. E você não tem tempo também para colocar filosofia tática, o teu jeito de jogar de verdade. Você, na verdade, vai ter que se adaptar ao que o grupo pode oferecer. E você não tem tempo. Você tem quatro dias de treino no máximo. O que você pretende fazer? Trabalhar o emocional, mexer com o bril desses caras, que lideraram por nove rodadas e que estão nessa curva descendente, e a hora de acordar é agora, porque não vai dar mais tempo. Não liberaram, não lideraram o campeonato por acaso, porque estava mostrando qualidade e, de repente, deu uma caída. O que todos comentam foi isso. De repente, num momento crucial da competição, numa reta final, na chegada, você, de repente, dá um tropeço ou outro, e, às vezes, não tem tempo de recuperação. O tempo é curto, como você disse, a gente sabe disso. Sabia disso também quando aceitei o convite. E uma coisa que eu sempre falo no futebol, eu estava em casa, depois do 15, apareceram algumas propostas, não deu certo, mas eu tinha que estar preparado para uma situação parecida como essa. O time que está na primeira colocação não ia me contratar. Então, eu tenho que estar em casa, me preparando, assistindo muitos jogos, porque amanhã ou depois, pode ser, poderia ser que acontecesse algum convite para você trabalhar. Então, eu tinha que estar já preparado para isso. Estou preparado para esse momento. Então, a minha chegada, como eu disse, e vou repetir, é essa semana tentar fazer com que os jogadores rendam dentro de campo. Eu tenho que contribuir para que isso aconteça. Tenho algumas ideias de formação de time, vou conversar com a comissão técnica e com os jogadores, individualmente com um ou com o outro, eu vi o Botafogo jogar, de repente, na minha opinião, pode, eu de fora é uma coisa, mas aqui dentro, conversar, de repente, posso encaixar um jogador mais para o lado esquerdo, um pouquinho mais para a direita, isso é uma ideia minha, mas isso eu vou conversar com o jogador, sentir dele, se, de repente, uma mudança de posicionamento de algum ou outro jogador possa surtir um efeito positivo. ninguém vem, como você disse, né, varinha mágica, inventar alguma coisa. Não. É mais ou menos o que a gente tem de jogadores, mas de uma maneira também no incentivo, na conversa, na cobrança, até certo ponto, dentro de um limite, isso tem que ter, para que a gente possa reagir dentro da competição. E voltar, né, a ter momentos felizes, como teve até agora, não foi por acaso. Então, o time tem muito potencial, eu acho, vocês também, com certeza, também estavam falando isso há um tempo atrás, e que, de repente, deu uma caída. O porquê caiu? Ninguém também tem uma varinha mágica. Olha, é por isso. Vamos atacar aqui, vamos tirar esse e botar esse. Não é por aí o futebol, né? Então, a gente tem que ter essa calma também, mas é correr contra o tempo. Então, por isso, já começa o trabalho hoje, já vai para campo com quem não participou do jogo, já conversa, já começa. Conversar com a comissão técnica, é muito importante isso. Mas eu já tenho uma noção do que eu tenho em minhas mãos, dos jogadores. A característica de um e de outro também, já peguei algumas informações. E, como eu disse, eu vi praticamente dois jogos inteiros do Botafogo. Isso antes, né, de ter uma noção de que poderia vir para cá. Isso é porque a gente está vendo o futebol e a gente veja o Envile jogar, ver Remo, Fortaleza, a gente vê futebol. A gente vive disso. Então, eu acho que é por aí. Tudo isso, a sua colocação é correta. Ninguém é mágico. Mas eu acho que a gente tem que, já nesse primeiro jogo, dar a nossa parcela de contribuição. Ah, o time vai ganhar. Ah, já é o time do Vica e a cara do Vica. Não é por aí. Mas eu vou ter a minha parcela de contribuição, como o Fonseca também vai ter. Como ele vai ter também, se Deus quiser, conseguindo uma classificação e conseguindo acesso. Ninguém vai tirar o brilhante trabalho que ele vinha fazendo. Que alguns resultados ruins apareceram no caminho. Mas o trabalho estava sendo bem feito até pouco tempo atrás. Vica, referente ao Valfrido, que trabalhou com você, queria que você falasse um pouquinho mais desse atleta, jogador que veio muito bem recomendado, disputou a final do interior pela equipe do Ituano, era titular, se contundiu ali no primeiro jogo da decisão, jogador que ficou apenas um jogo no banco de reservas do Botafogo. A gente percebia no visual do jogador que em alguns jogos ele até queria ser relacionado e não era. Ele acreditava que estava bem para jogar. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse atleta, se você já sabe sobre a real contusão dele, se ele já está pronto para atuar nas suas mãos também. E queria que você falasse um pouquinho sobre o seu contrato. Você vem apenas para o Nacional da Série C ou já pensa também no Campeonato Paulista do ano que vem? Bom, primeiro, o compromisso que eu tenho com o clube é para a Série C. Nós deixamos bem claro, tivemos outro tipo de conversa, mas a gente prefere também. Vamos fazer um trabalho primeiro na Série C, conseguir um objetivo que está sendo traçado, foi traçado por uma diretoria, a vontade de um time chegar a uma Série B do brasileiro, aí depois sim, depois sim a gente conversa, vê o futuro. Mas, a princípio, a Série C com esse pensamento de buscar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois a gente vê o que vai acontecer para frente. Valfrido, quando eu cheguei no Fortaleza, eu trabalhei com alguns garotos da base e foi ali que ele começou a se desenvolver dentro do futebol. Então, ele já começou a fazer parte em 2012 do elenco profissional, onde nós fizemos uma belíssima campanha na Série C e ele fazia parte desse time. Então, ele foi um dos garotos que subiram da base nas nossas mãos. Então, a gente conhece bem esse jogador. Na época, um jogador com muito potencial. Depois ele saiu, foi para o Ituano, deu uma rodada, pegou a experiência. Tem um potencial muito grande. Sempre teve. E já me aprofundei um pouco no que está acontecendo com ele. a lesão muscular mesmo, é grave. E não quero desanimar ninguém, mas eu não sei até que ponto a gente vai poder contar com ele ainda nessa competição. Então, vamos nos interar um pouco mais com o departamento médico. Mas é uma lesão grave, que todo mundo sabe, por isso que não está participando. Mas é um jogador que tem um potencial muito grande. Infelizmente, aconteceram essas lesões, porque eu acho que sem essas lesões, ele poderia estar colaborando com o grupo, muito mais do que ele está colaborando no momento. Vika, boa tarde. Oi. Eu queria te perguntar a respeito, já desse próximo jogo contra a Utopi, você vem para fazer um jogo em casa, reencontrar a torcida depois de três jogos com resultados negativos de um deles aqui em Ribeirão Preto. Como é que você também está se preparando para lidar com essa situação, porque o Botafogo nos três últimos jogos não fez boas apresentações, tendo em base o seu histórico com clubes com torcida tradicional? No caso do Santa Cruz, que a gente sabe que tem uma história muito grande no futebol brasileiro recentemente no 15, estava praticamente rebaixado e você chegou para salvar. Como é que você pretende ter esse convívio com a torcida que a paciência também vai estar bem curta nesse próximo jogo? Olha, primeiro, em time de futebol ninguém chega sozinho, ninguém consegue êxito sozinho, nem treinador, nem presidente, nem jogadores, não, tem que ser um conjunto. O torcedor faz parte, que é muito importante numa campanha de um time, numa conquista de um clube. E o Botafogo, o torcedor do Botafogo não é diferente dos outros. Ele é fiel, ele é apaixonado pelo clube, ele sofre na derrota, como ele também às vezes sofre numa vitória, mas ele sempre está ali junto, ele sempre está empurrando, ele quer sempre ver o bem do clube, ele quer sempre ver e estar no campo e sair feliz com um bom futebol e com uma vitória. O torcedor é que nem a gente. Então, além da gente estar no comando da equipe, tem momentos aqui desse lado como treinador que nós passamos também como torcedores. A gente sofre como eles numa derrota, a gente fica feliz como eles numa vitória. Isso é no mesmo escalão, na mesma proporção. Então, eu acho que nesse momento, que é um momento difícil e eu sei disso porque convivi com muitos torcedores também fanáticos como é o torcedor do Botafogo que cobra e que nesse momento ele vai estar junto. Eu tenho certeza disso. E durante o jogo, no momento do jogo, nós, jogadores, comissão técnica, nós temos que ter um envolvimento com esse torcedor no estádio, nós temos que trazer o torcedor para o nosso lado. Como? Não é só fazendo gol toda hora, é demonstrando, mostrando dentro de campo que você quer representar bem esse público que vai estar aqui assistindo e apoiando. É o que? É com determinação, é com raça. Porque, às vezes, a coisa não está bem na parte técnica, na parte tática, mas na vontade, na raça, ele vai se superar ali dentro de campo. E o torcedor sabe ver isso. O torcedor não é bobo, o torcedor sabe de futebol. Então, ele vai ter que ver uma equipe vibrante dentro de campo em busca do resultado. Enquanto ele estiver vendo isso, mesmo se não estiver saindo gol, ele vai estar apoiando. Agora, se ele ver um time dentro de campo, no marasmo, meio aqui, meio ali, sem aquela vibração, aí ele vai passar a não apoiar, ele vai passar a vaiar. Porque é muito duro como um jogador dentro de campo, como eu fui também atleta, é você escutar, pô, queremos raça da torcida. O mínimo que nós temos que fazer dentro de campo é demonstrar essa raça, essa vontade de vencer, pô. Então, isso nós temos que mostrar para o torcedor, porque daí vai vir a resposta. Porque, às vezes, não é o contrário. Ah, o torcedor tem que incentivar para você correr. Não. Traz o torcedor para o seu lado, pô. Faz esse caminho inverso. Demonstra dentro de campo que você está entrando em campo para vencer o jogo. Aí ele vai estar junto com você. E ele vai ser fundamental para a nossa vitória no sábado. Pode ter certeza disso. E vai ser mais fundamental ainda quando a gente estiver em uma decisão, em um jogo final, conseguindo um acesso. Então, o que eu peço e conto com essa colaboração do torcedor, tenho certeza que o torcedor não jogou a toalha ainda, porque nós temos uma grande chance ainda. Ele só depende do Botafogo. O duro é quando você fica dependendo dos outros. Nós temos três confrontos aí e você conseguindo somar pontos, você chega a uma classificação. e peço ao torcedor que venha, que confie, porque o que eu posso prometer e garantir é que vai ter um time vibrante dentro de campo em busca da vitória. Isso aí eu não vou abrir mão. Então, aí já vai ter o meu dedo. Não vai ter muito na parte tática, na parte técnica, individual do jogador, mas nesse lado de cobrar essa intensidade do jogo, essa vontade, aí vai ter a minha parte e eu vou ter que cobrar. para mostrar para o torcedor que nós queremos e por que eu vim aqui também. Então, eu vim para buscar esses resultados para conseguir transformar em alegria para o torcedor de repente um jogo de sábado. Essa é a nossa função, a nossa responsabilidade também é mostrar isso ao torcedor e ter eles junto com a gente. Porque juntos é que nós vamos chegar. Não adianta cinco minutos de jogo, chegar, não, passou, passou, vamos passar uma borracha. Agora é pensar no Botafogo. O Botafogo está acima de todo mundo. Acima do Vika, acima do jogador, acima do presidente, de tudo. A entidade em primeiro lugar. Então, e o torcedor sabe disso e ele vai nos ajudar. Pode ter certeza disso. Vika, boa tarde. Como você disse, você conversou com muitas pessoas antes de assumir o clube e agora mesmo vestindo a camisa do Botafogo. E uma das queixas de parte da torcida é justamente esse empenho, essa demonstração de vontade dentro de campo. É claro que cada um vai ter uma opinião sobre formação, um jogador deveria ser trocado por outro, enfim. Mas, além dessa mudança de postura que você, nessa resposta, demonstrou que vai exigir, vai cobrar, o que mais que você conseguiu detectar nesse tempo assistindo aos jogos e até conversando com as pessoas daqui que dá para você mexer nesses três jogos? Olha, primeiro, é que às vezes o torcedor ou a gente ou vocês mesmo da imprensa, de longe, a gente pode ter uma falsa impressão. Às vezes, o jogador é uma característica do atleta, de repente, ele ser um pouco mais frio dentro de campo. E, às vezes, transparece para o torcedor, para a imprensa e para o próprio treinador, a comissão técnica, que ele não tem raça, que ele não tem vontade. Às vezes, não é isso. São características de alguns jogadores. O jogador é um pouco, muito mais calmo que o outro. Tem uns mais explosivos dentro de campo. São características que, às vezes, possam confundir as pessoas. Como pode confundir o torcedor, alguém da imprensa e a comissão técnica. São características do jogador. Às vezes, tem um jogador que é muito frio dentro de campo e você imagina, pô, mas esse jogador não é raçudo, não tem raça. Pô, olha lá. Está ganhando de um jeito, está perdendo do mesmo jeito, ele não vibra, ele não tem sangue. Muita gente pode imaginar isso. Mas são características de jogadores. Você não consegue colocar raça para um jogador meio campista para dar um carrinho na linha de fundo, para dar um chutão numa bola, para dividir. Às vezes, você não consegue fazer isso com o jogador. Como você não consegue, às vezes, segurar o ímpeto de um jogador que tem muita raça, que tem aquele jogador que tromba, que chuta. Você fala, não, calma mais um pouquinho, cadencia mais, está muito ligado no jogo, calma, não é assim. Às vezes, você não consegue. Você não consegue do outro lado também. Então, às vezes, isso aí pode confundir um pouco as pessoas, confundir, de repente, a falta de raça com um time maduro, com um time que, de repente, por excesso de confiança, acha que vai ganhar o jogo a qualquer momento, na técnica apenas. isso eu posso dizer que o Botafogo tem de sobra, técnica, tem jogadores técnicos no Botafogo, jogadores leves e que, com umas características, de repente, não todos, desses jogadores, mais truncador, mais que chega junto, que o torcedor gosta de ver, às vezes, dentro de campo, que é aquele famoso time de guerreiro, que a gente escuta falar muito, muitos times aí, todo mundo tem que ser guerreiro, guerrear, não é assim, tem que jogar futebol, futebol com empenho, com determinação, é uma coisa, entrar em campo para guerrear, essas coisas não existem, é jogar futebol, jogar futebol solidário, futebol compacto, um futebol muito disputado, cada espaço do terreno, essa é uma função que o treinador tem que ter, ele saber também tirar o máximo de cada um, mesmo ele não tendo uma característica de guerreiro, entre aspas, que muita gente prefere até dentro do futebol, mas tem jogador que é muito técnico, que não vai ter como você comparar com o outro que sobra vigor físico, essas coisas todas, o Botafogo, pelo que eu já detectei e vi jogando, é um time técnico muito parecido, eu comparo, com o time hoje do Fortaleza, também está sofrendo na alta chave, porque é um time com jogadores experientes, jogadores de um excelente nível, como tem o Botafogo também, mas que está sofrendo em alguns jogos, porque os adversários entram, meu filho, não quer saber, querem vencer o Fortaleza, como aqui também querem vencer o Botafogo, então esses cuidados nós temos que tomar, saber separar um pouco as coisas, mas mesmo esse jogador um pouco mais frio dentro de campo, ele tem que passar um pouco mais de vibração para o torcedor, se estiver acontecendo isso, lógico que é dentro de campo, umas coisas que a gente não comenta aqui em público, mas que dentro, lá na nossa sala, na conversa com os jogadores, de repente algumas coisas que a gente viu que precisa ser acertada, a gente vai fazer sem problema nenhum. Vica, são três jogos, dois em casa, um fora, confronto direto aí no meio, basicamente, você disse agora há pouco que dá para conseguir pontos e classificar, vem para três resultados bons de vitória esse trabalho? É, não tem como pensar diferente, eu cheguei no só um comentário, 15 de Prescaba, estava lá na zona de rebaixamento, eu falei, a primeira coisa que eu fiz no meu contrário, eu quero um prêmio para classificar o time, estava para cair, os caras, pô, mas para classificar, tem que levar primeiro, eu falei, não, mas eu quero pensar lá na frente, são seis jogos, eu vim trabalhar por seis vitórias, nós conseguimos três, empatamos duas e perdemos uma, não deu, aqui, sobre o meu comando, a gente vem para vencer as três, vai acontecer? Não sei, nós vamos trabalhar e tentar fazer o máximo possível, se pudermos fazer o impossível também, nós vamos tentar, mas, é complicado, mas nós vamos trabalhar para vencer, não tem como, a gente entra em campo, todos os jogos para vencer sempre, difícil é, respeito a gente tem pelos adversários que nós vamos ter pela frente, isso existe no futebol, mas a gente não pode abrir mão disso, e você que está no futebol, você tem que jogar sempre para vencer, é o resultado que nos interessa sempre, todo mundo entra em campo, todo mundo quer vencer o jogo, ninguém quer perder, ninguém quer empatar, quer vencer, então a gente vem com esse pensamento, sim, tenho certeza que o pensamento da outra comissão era esse, e tenho certeza absoluta, se você perguntar para todo o grupo, todo mundo quer entrar em campo para vencer todos os jogos, mas às vezes não é possível.